Só ritmo em família, 2022 só coisa nova 2015, 2021, 2022 vou fingir que nem te conheço pra terra Vai na sintonia, que é o DJ Kelvin É o melhor de Brasília, tem que respeitar a porra Vamo assim, ó, vamo assim, ó 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 Apoia a mão, apóia 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 a mão no chão Ela vai no chão e dá palia, parece que é de propósito Vai no chão e dá palhinha, parece que é de propósito Senta, 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 pra fute psicológica 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 O DJ Kelvin tá tocando e dele quer piranha gostar Tá de quarto rebolando, joga bombando a pera Tá de quarto rebolando, joga bombando a pera Tá de quarto rebolando, joga bombando a pera Joga, 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 joga bombando a pera Tá de quarto rebolando, joga bombando a pera Olha a sintonia, que é o DJ Kelvin É o melhor de Brasília, tem que respeitar a porra Vamos secar, vamos secar, vamos secar Pretinha, loirinha, ruivinha do pucão Pretinha, loirinha, ruivinha do pucão Apoia a mão, apoia a mão, apoia a mão, apoia a mão, apoia a mão no chão Ela vai no chão e dá palia, parece que é de propósito Senta, senta, senta pra futa e psicológica 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 O DJ Kelvin tá tocando e dele quer piranha goza O DJ Kelvin tá tocando e dele quer piranha goza A de quarto rebomando, joga a bunda na piranha Na pira, na pira Joga a bunda na pira A de quarto rebomando, joga a bunda na piranha A de quarto rebomando, joga a bunda na piranha Joga, 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 joga Joga a bunda na pira A de quarto rebomando, joga a bunda na pira É na sintonia aí, que é o DJ Kelvin É o melhor de Brasília Tem que respeitar, porra